O ciclo da vida e da morte continua, nós viveremos, que eles morreram. Bom, se você gosta do meu trabalho, você gosta de me assistir aí todo dia, deixa um like, deixa um salve aí nos comentários pra tá fortalecendo, tamo junto! Opa, e aí, beleza? Peguei aqui, vamos fazer partida aqui, eu estou jogando de Nasus, eu caí contra um Trynda. Bom, esse Trynda aqui ele tá jogando de Ignite, ele veio pra tentar realmente matar na lane phase, mas eu não, cara, de verdade, eu não acho que compensa pra um Trynda jogar sem flash, sem ghost. Ghost pra TTF dele faz muita diferença. Bom, eu tô com o osso revestido, se ele vier pra cima de mim e meter o louco, o osso revestido pelo menos um pouco vai me salvar. Pior que ele só deu um hit, eu nem aproveitei do osso revestido. Mas também, eu não quero continuar a ficar comprando troca com ele, porque do nada ele pode critar e meu osso revestido nem vai adiantar muita coisa. Consegui deixar a catapa pra fora do range da minha torre. Só que eu quero limpar bastante essa wave, pra não deixar o Trynda ir pra baixo dela, tipo, é... Ele tá com demolir, então se eu... Se eu deixar ele avançar demais, ele vai conseguir ficar batendo na minha torre de graça. Esse é um dos principais motivos de eu gostar de upar o E contra o Trynda, eu não deixo ele... Ficar batendo na minha torre de graça lane phase inteira. O problema é mana... A mana já tá acabando. Eu caminho através das zonas... Um aliado foi eliminado É o que eu acho que esse caim vai A chance dele encontrar com o Trinda ainda Cara, se o Trinda resetou, ele resetou no momento que deixou muito bom pra mim Estou podendo farmar de boa Isso também há de acabar Só quis dar um Ezinho nele antes de resetar pra destacar mais uma faixa de fluxo de mana Cara, já dá pra fechar o item E assim, eu não vou ter lágrima, então vou ficar sem mana mais rápido Porém isso aqui é quase impossível do cara me matar, o cara passa o vigia Ele vai ficar dando auto-ataque, dando auto-ataque, dando auto-ataque E eu não chego a morrer pro 1v1 pra ele Agora, com uma Zyra jungle, isso aí quebra as pernas Zyra, mano, Zyra e Brandy são dois campeões E Morgana, três campeões que eu odeio jogar contra na jungle Controle de grupos forte Vou ter que fazer, provavelmente, bota-passa de mercúrio nesse jogo aqui Precisa bastante da tenacidade A eternidade está no seu alcance Cinguei bastante que o 3-2 estaria ali Eu não tenho o que fazer Pra mim não vale a pena eu puxar esse wave aqui Pra mim é muito melhor eu ficar estacando Pior que o cara descer, pegou duas kills de graça Pra mim não compensa de jeito nenhum puxar a wave Aqui eu consigo ficar estacando esse tempo todo de graça No caso o Nasus é um dos únicos campeões que vale a pena fazer isso Tipo, enquanto o jump inimigo sai do top E você ficar com a wave frisada E aí eu vou garantindo muito stack na frente do cara Nível 7 eu até vou pegar... Eu acho que eu só vou deixar três pontos do E Era só pra lane phase não ser muito difícil Será avaliada Eu não sei sobre a ult dele, se ele gastou, se ele não gastou. E ele gastou no começo. O mesmo tipo de coisa que eu faço quando eu jogo de 30, eu esqueço que não pode estar... Cara, eu sempre faço isso de 30, eu luto no começo da luta. Eu penso que eu estou de nazas e saio lutando antes de começar a apanhar. Eu acho que todo mundo que já jogou de 30 já fez isso pelo menos uma vez na vida. Bom, já tenho o coração congelado. É bom, pelo menos a gota que eu não comprei, eu consegui adiantar muito o meu item. E aí o 30 já não consegue mais ter chance de me matar, no 1v1 ele não tem dano mais. Eu não sei o que ele vai buildar com... Deixa eu ver o que é a GPC. O que ele builda com a GPC? Será que é isso aqui, aquele navore? Eu acho que é navore, é a melhor opção. Pelo menos pelo buy dele tem que ser navore. Não dá pra... Se ele fizer outra coisa, ele vai me deixar surpreso. Eu não vou descer porque eu não tenho ult. O mid, meu mid, não tá no mid. Se eu descer, pode ser que eu vou morrer. Não vale a pena. Primeiro art que eu tô gastando no jogo. A Zayda tava com ele, então... A chance de eu morrer por... Só saber que eu não tenho pressão em nenhum lugar do mapa, era muito grande. Engraçado, velho. E graças ao sustento da minha passiva aí, mesmo que ele não consegue fazer nada. Aí, esse hit aí da torre foi vacilo. O que chegou no nível máximo? O que chegou no nível máximo? Agora, eu posso ficar fazendo isso. Posso ficar ignorando o Trinder, focando em ir levando a torre dele aos poucos. Cara, é impressão minha ou essa Zayda? Tipo, conseguiu chegar aqui muito rápido. Não sei, parece que o move speed da boneca dela tava muito alto. Não vou fazer bota galvanizada. Como eu tô tão forte assim, eu vou de bota iraniana mesmo. Destacar o máximo que eu conseguir. E aí, esse jogo eu vou fazer Trindade. Eu não vou fazer... Rupitor, não. Não tem necessidade, não. Manopla é bom, mas... Trindade vai acabar sendo melhor. Tem muito campeão papel e a Trindade pra eu dar chase neles. Ou então pra expletar. Pra expletar também é uma boa. O meu stack já tá muito alto. Porque eu comecei o panoê, mas aquele freeze que eu fiquei farmando de boa que eu falei fez muita diferença pra mim no jogo. Não sei se a útil dele já voltou. Tá bom, voltou, mas... Ué, por que a torre ainda tava focando em mim? E aí, o fato do Trindade não ter Ghost, ele não consegue sair de uma play dessa. Tem que me esforçar aqui ao máximo. Mesmo se eu morrer, levar a primeira torre faz toda a diferença. Esse gold de primeira torre vai me ajudar demais no jogo. Peguei mais aceleração de habilidade. Cara, seu Trindade não pega vantagem na Lening Phase enquanto o Nasus, ele não vai conseguir fazer nada. Aquele... O roaming que ele deu... Ele pegou duas kills. Mas as duas kills não adiantaram nada. Ele ficou muito pra trás. Eu fiquei farmando de graça. Nossa, seu Ezeu acerta, hein? Acho que o Ezeu desesperou demais ali. Eu vi ele errando muito o quê? Se ele tivesse, é pior que se a gente tivesse jogado um pouquinho melhor. Vai matar todo mundo. Mas às vezes acontece, desespera. Não sei porquê, mas eu não gosto de Swain tanto de... De Leandre. Eu acho ele de Bastão das Eras muito mais forte. E de Bastão das Eras, ele basicamente ouviu um tanque. Caramba... Ai, eu pensei que o... Nossa, velho. Eu me matei à toa. Pensei que o Brindy tava valendo gold. Eu não vi que ele tava sendo neutralizado dele. Só voltei por causa disso. Pensei que ele ainda tinha neutralizado. Bom, eu vou de Quebra Cascos, segundo item. Consegui ignorar ainda mais o Trinda. Consigo levar a torre de boa. E vou ter MR que eu vou precisar. Então eu vou fazer Quebra Cascos e Força da Natureza. Vou precisar dos dois itens. Principalmente que daqui a pouco... O Brindy e a Zayda vão fazer... Vão fazer... Rilar e aí eu vou precisar mais ainda da Força da Natureza. Por causa da lentidão que eu tomo dos dois campeões. E essa bota aqui vai ter que ser trocada. Não tem como. Mas enquanto eu estiver splitando... Dá pra ficar com essa. Mas a partir do momento que eu ver que eu tenho que estar nas lutas... Eu tenho que trocar essa bota na hora. Vossas mortes nos aguardam. Será que eu destaquei? Estaquei. Cara, é muita sorte quando acontece isso. Pai, queira. Pai, queira. O maliado foi eliminado. Pai. Pai. Pai, queira. O Trynda tá com double buff Tava sem ult Eu nem vi onde que o Trynda pegou esse double buff dele Qualquer coisa eu vou ter que flechar Mas vamos tentar não precisar flechar Ai, mano, tomei skill do Brandy sem ter visão Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Fique-mei-vou enfurecido É, eu preciso fechar esse quebra-cascos logo O meu negócio é ficar no bot E aí eu... O Baron tá pra nascer E aí eu explotando no bot É a melhor coisa que dá pra fazer Mano, eu morri muito à toa Nessa última luta eu morri totalmente à toa Eu podia só não ter focado na Kate E não ter saído vivo Nossa, mano Caraca, eu fui muito caetado, velho Caí numa trap da Kate Eu flechei caindo na trap da Kate No flash É zica Eu nem cheguei a tomar o E da Zayda Mas o flash da Kate Eu ter flechado na Kate E caí na trap É zica Eu não vi essa trap dela Onde que eu fui Como que eu caí Onde ela botou A romp dos caras é complicada E eu não vou tentar Acontecer aquilo ali, não Eu sei que eu não paro Eu tenho que fazer o que eu falei Ficar jogando só side mesmo já era Eu tenho que fazer o que eu falei 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 E fechar quebra-cascos. Cara, esse EZ... Ele tá no top. Segue-os com nossa luz. Cara, nossa, velho. A Serafine não acertou. Insta, vou pegar MR. Parar de morrer pra essa Zayda e pra esse Brand. Que é os dois que... Mano, esse jogo é só os dois. Eu só morro pros dois. Cara, três drags e o fogo vai ferrar um pouquinho o game. Morri quatro vezes. Exatamente as quatro vezes foi ou por causa do Brand ou por causa da Zayda. Entre a vida e a morte, existe imortalidade. O negócio é que... Nossa, meu canho tá 2 barra 9, velho. Eu não tinha visto isso. A Zayda tá do meu nível. Isso aí tá muito errado. Mas aqui na TF eu também fiz uma coisa errada. O Brand, ele tava sem a ult do Tarek. E eu fui dar um auto-ataque na... Deu um Q no... Na Catelyn, que ainda tava na ult do Tarek. Cara, talvez deixar o mid cair é a melhor opção. Preca essa torre logo. Vamos lá. Cara, o trim dele não entendeu meu dano até agora Se duvidar ele tinha ult, mas não teve reação pra ter usado Cara, tanto faz se eu morrer aqui, eu consegui levar o inib Vou pegar essa bota agora, finalmente E o último item vai ser a placa gargolítica Principalmente agora eu já tô bem destacado pra deixar essa bota aqui bem tranquilo Bom, se eu não conseguir mais jogar split Eu vou trocar esse quebra-cascos por esterac Ou esterac, ou randuin Deixa eu ver, esterac e randuin é o semblante Algum desses três itens Até coração difunto também é uma boa opção Não preciso de armadura de espinhos Armadura de espinhos é tranquilo pra mim Eu não preciso porque a compra inimiga... Só o Trynda cura E a cura do Trynda pra mim é meio irrisória Tipo, não faz diferença Ele não consegue se curar bastante pra eu precisar desse item Ganha o meu speed do ímpeto e vai todo mundo Ai, não deu tempo de irritar Esse drag a gente precisa lutar demais É a alma deles Eu acho que eu vou fechar até elixir Porque pra uma última luta esse elixir pode fazer... Eu tenho um pouquinho mais de tenacidade Mas pode fazer diferença Não só tenacidade como vida Eu só consegui matar o Brand e a Zayda por causa da runa Se não fosse pelo ímpeto eu não teria move speed pra ter feito tudo que eu fiz Meu Deus, o Trynda acabou de gastar o E dele Cara, toda vez o Trynda ele não conseguiu... Ele tomou um Q e ele já tem que usar ult Porque no segundo ele já morre Será que eu consigo chegar nesses caras? Saca, velho Eu tenho que lidar muito bem nos negócios A Katrin me mata Pra ela não dá pra brincar não Vamos ver Joke Joke Nossa, quase que eu me ferrei Porque eu fiquei sem mana pra dar um Q Vazei, vazei, vazei Ótimo, ótimo, ótimo Tô muito forte agora Full build Quebrar cascos De um jeito, tipo, cara Essa tenacidade ali me salvou muito contra a Caitlyn Talvez Shuri Vai ser destinada a subir Recuperar vida nos minions Até que eu não recupero vida nos Nas plantas da Zyra Se eu recuperasse vida nas plantas da Zyra Era muito forte Recuperando quase 400 de vida Cada que é meu Bom, abrimos os três inibs Cara, eu vou usar meu Ghost É pra levar as Tuins Não é pra matar ninguém Olha a velocidade que eu levo esse Nexus Que isso, velho Com dois auto-ataques e dois Q Praticamente acabou o negócio Bom, é só isso aí É, Big aqui Um abraço Se você gostou do meu conteúdo Não esquece de deixar um like Deixar um comentário se possível Isso aí vai me ajudar pra caramba Continuar aqui com o YouTube Um obrigado especial aos membros Que estão sempre fortalecendo a gente E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo